Então! It's so lovely when it's on me O que é? Quero ver, quero ver Vou saber, né, como é que nós faz Insane tá tocando Bora sacudir Tu tá sabendo, é, pai? Especial filiano Genê por o indiverso Alô, minha amiga Restaurante da Bacinha Organização Tiago Oliveira, Emerson Sidra Igo Imperador Carlinhos Oliveira Isso é CD Bonitifest Especial Fim de ano Se você quiser eu vou te dar de amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Por um assunto lá ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo com você, meu bem É só nossa estrada É só nossa estrada, só terá belas praias e cachoeiras Onde o vento é o que a gente tem que fazer Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Já que não é nu haja quem passar E o vento é o vento é Para o vento é o vento,ِ Jobá, transforma... Peque a ser sangue na Bardzo Transcrição e Legendas Pedro Negri